Eu sou viciada em receita caseira, mas eu acho que nem sempre eu gravo, assim, todas as coisinhas que eu faço, porque tenho a impressão que as pessoas podem não gostar sempre de receita caseira, mas eu adoro. Olá, gurias e gurises, tudo bem? Então eu tô aqui de cabelo preso e sem rímel e sem filtro, porque hoje é dia que eu faço algumas receitinhas caseiras, máscara, cabelo, pele e tal. E aí eu também já gravei vídeos hoje mais cedinho, e aí eu pensei assim, eu vou compartilhar essa dica com o pessoal aqui, porque eu acho que vale a pena. Essa receita caseira que eu vou fazer agora, na verdade serão duas, e serão em dois vídeos pra não ficar muito longo. Então vai ser os dois vídeos tudo do mesmo jeitinho, porque eu vou fazer as duas hoje, né, é o meu dia de fazer. A receita caseira desse vídeo, ela também tá, tem um videozinho bem rapidinho dela, no canal 100% Beleza, que é o meu outro canal, que eu tenho aí um canal paralelo, que é onde eu solto a minha imaginação e coloco lá umas receitinhas, assim, coisa básica, coisa da vovó, que eu acho que aqui o pessoal não iria curtir muito, eu acho. Mas eu convido quem tá me assistindo também a assistir lá o meu canal, dar uma ajuda lá, se inscrever, que vai ser bem legal, muito bem-vindo. A receita de hoje é para tirar os pontos pretos do nariz, e também essa máscara tá me ajudando a clarear a pele, com o tempo, com o passar do tempo, eu tô vendo que essa parte aqui e aqui, onde eu mais uso a máscara, tá clareando e é dessa receita caseira. Tá, como que eu faço esse negócio todo? Pego a minha xícara de sempre, coloco ela metade, assim, ou um pouquinho menos de arroz cru, ok? Metade, um pouquinho menos de arroz cru. E aí eu completo a minha xícara toda, ou até aqui, mas enfim, mais ou menos toda a xícara de leite, só. Deixo repousando por 5 horas na geladeira, ou então, pode deixar durante a noite toda. Depois desse tempo repousando, eu coloco no liquidificador e bato, é só. Essa mistura vai ficar meio aguadinha ou meio empapadinha. Essa mistura, com a pele limpa, eu vou esfoliar a minha pele, assim, uns 3, 2, 3 minutos. E aí eu deixo repousar um pouquinho, 5 minutos, retiro com o sabonete. A pele fica profundamente limpa e sem ressecar. Mas, se eu for fazer isso aqui tudo, eu não vou usar em uma vez só, né? Então, o que que eu tô fazendo? Eu congelo. Eu pego aqui a minha forminha de gelo, de máscara facial e congelo. Gente, isso aqui vai ser pra um outro vídeo, esse que eu falei pra vocês que teremos, tá? Então, aqui, ó, é o leite com o arroz. Tá até soltando aqui, porque tá calor, já tá descongelando. Eu coloco aqui, esse aqui eu tirei, porque eu vou fazer agora. Sempre tenho duas formas cheias de receitinha caseira. Eu adoro congelar. Então, tá aqui. E aí, gente, como eu já tô com a pele limpa, né? Eu só venho esfoliando a pele. Isso aqui é tão, assim, perfeito. É uma receita caseira tão maravilhosa, tão tudo, tudo, tudo de bom. Que pode passar no corpo, no pé, sabe? Onde tem estria. Gente, isso aqui dá uma regeneração na pele. Incrível mesmo. E sim, retira esses pontinhos pretos que a gente tem. Eu tenho muito aqui na pontinha do nariz. Então, eu venho e, sabe? Bastante, assim, e fica bem bom. Aqui até nem tenho muito. E tá bem clara essa parte. Parece que, às vezes, eu passo alguma coisa pra clarear, assim. Tipo, um corretivo, um negócio assim. Mas não. Não sei se na câmera dá pra ver, mas aqui, assim, parece um fantasma. Aqui. O leite, ele é um hidratante natural pra pele. E ele devolve, como que fala? Devolve o óleo natural que a gente tem na pele. Ele devolve a gordura natural da pele. Então, isso é muito maravilhoso pra pele. O arroz, então, nem se fala, né? Nutrientes puro que ele oferece pra pele. É, agora eu vou lá, gente. Só vou terminar de lavar minha pele mesmo bem tranquilo. E aí eu volto com outro vídeo da minha outra receitinha. Que também é maravilhosa. Muito obrigada pela companhia. Um beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.